Doutora, quais os cuidados com a pele no verão? Você indica limpeza de pele para desobstruir os poros? Então, gente, no verão é muito importante. Obviamente, eu não preciso falar isso para vocês, que é essencial que se use um protetor solar bem potente. Além disso, a gente precisa cuidar com o horário que vai para o sol. E pegando sol no corpo, a gente também mancha o rosto. A terceira coisa que é muito e fundamental é usar um bom sabonete para lavar essa pele. E também, obviamente, a gente indica, sim, a limpeza de pele para esse objetivo. Muitas vezes, alguns outros tratamentos, como, por exemplo, o nosso Bebelaser, para melhorar a qualidade da pele, é possível ser feito nesse período. E também o Zafro, com o nosso Water Peeling, que remove toda aquela camada morta da pele, especialmente depois do período de praia, que geralmente a pele fica bem feia, tá? Então, se você vai para o verão, vai curtir a praia, não se esqueça de ter esse cuidado e depois vir aqui para a gente tratar.